Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vindo a D8. O vídeo de hoje é uma atualização de classes de D&D. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E aqui na descrição do vídeo tem um link para todas as minhas redes sociais e para você assistir lives de RPG terças, sábados e domingos. Alguns meses atrás eu fiz uma série de vídeos falando um pouco das progressões de níveis em todas as classes de RPG e no meio desse processo lançaram mais um livro que trouxe habilidades novas para todas as classes e subclasses diferentes. Então hoje a gente vai atualizar o vídeo do Bardo. Como eu sempre digo, o Tasha's Cauldron of Everything, que é o último livro de D&D lançado, ele trouxe algumas habilidades opcionais para todas as classes do jogo, mas são habilidades opcionais, então confere com o seu mestre se você vai poder utilizar. Para o Bardo, a primeira dessas habilidades opcionais é que ele tem mais magias na sua lista de Bardo. No nível 2, quando uma criatura tiver um dos seus dados de inspiração, ela vai poder utilizar eles também para dar bônus em uma magia que ela utilizar. Quando essa criatura usar uma magia que vai dar dano ou curar pontos de vida, ela vai poder adicionar o dado de inspiração ao dano da magia ou aos pontos de vida que ela for restaurar de uma criatura. E a outra habilidade opcional é que a partir do nível 4, toda vez que você atingir um nível em que você possa ter um incremento no valor de habilidade ou um talento, você pode ou trocar uma chemtrip da sua lista de Bardo, um truque, ou você pode trocar uma das habilidades em que você tinha expertise. Expertise é aquela habilidade que você dobra a sua proficiência em uma dos atributos, em uma das perícias que você já tinha. Com essa opção, você pode trocar sua expertise para uma outra habilidade que você escolheu. Entrando nas subclasses de Bardo, a primeira subclasse é o colégio da criação. Com essa subclasse, a partir do nível 3, quando você der um dos dados de inspiração do Bardo para uma criatura, você também vai criar um objeto pequeno que vai ter o formato de uma nota musical, ou de uma flor, ou de alguma coisa relacionada à arte, as 5 pés da criatura que você deu o dado de inspiração. Esse objeto vai durar até essa criatura usar o dado de inspiração dela. E ele vai dar um efeito adicional dependendo do porquê essa criatura utilizou o dado. Se essa criatura quiser utilizar o seu dado de inspiração em um teste de habilidade, ela vai poder rolar duas vezes o dado de inspiração e escolher qual resultado ela vai querer usar. Se a criatura for gastar o seu dado de inspiração em uma rolagem de ataque, imediatamente depois do ataque acontecer, esse objeto que você criou vai causar um dano extra na criatura que foi alvo do ataque e em todas as criaturas que estiverem a 5 pés delas, desta criatura alvo. As criaturas que estiverem a 5 pés de distância do alvo da magia, da pessoa que sofreu realmente o dano, vão ter que fazer um teste de constituição contra a sua dificuldade mágica ou vão tomar dano de trovão igual ao número que foi rolado no dado de inspiração. E se a criatura utilizar o seu dado de inspiração em uma rolagem de saving throw, ou de resistência, algum teste de resistência, imediatamente depois da rolagem e dela já adicionar o bônus, esse objeto que estava flutuando ali com ela vai dar pontos de vida temporário para essa criatura, igual a rolagem do dado, mais o seu modificador de carisma. Também no nível 3 você pode utilizar a sua ação para criar um objeto não mágico em uma superfície ou líquida ou sólida que aguente esse objeto. Ele não pode ser maior do que médio e não pode ter um valor maior do que 20 vezes o seu nível de bardo. Ele vai desaparecer depois de um número de horas igual ao seu bônus de proficiência. Uma vez que você utilizar essa habilidade, você só vai poder usar ela novamente depois de um descanso longo ou se você gastar um dos seus slots de magia de nível 2 ou mais alto do que isso. Você também não pode criar dois objetos de uma vez, é sempre um só. Se você quiser criar o segundo, o primeiro vai desaparecer. E no nível 6 e no nível 14, o tamanho do objeto que você pode criar vai aumentar. No nível 6 vão ser objetos grandes e no nível 14 objetos enormes. No nível 6 você vai poder utilizar a sua ação para animar um objeto não mágico que esteja até 30 pés de você e tenha tamanho grande ou menor do que isso. Esse objeto vai ter uma tabela, uma fichinha específica para ele e vai utilizar a sua proficiência em várias rolagens que ele poderia fazer. Esse objeto vai ter ações que ele pode fazer, inclusive atacar, mas a ação padrão dele é dodge, a não ser que você utilize a sua ação bônus para dar algum outro comando para ele. E se você utilizar a sua ação bônus para dar uma inspiração de bardo, você também vai poder dar um comando para ele sem problema nenhum. Ele vai permanecer animado por uma hora ou até ser reduzido a zero de vida ou até você morrer. E uma vez que você utilizar essa habilidade, você só vai poder usar de novo depois de um descanso longo ou se você gastar um dos seus slots de magia de nível 3 ou mais alto do que isso. E, obviamente, você só pode animar um objeto por vez. Se você usar isso em outro objeto, num segundo objeto, o primeiro vai voltar a ser normal, paradinho. No nível 14, você vai poder criar mais de um objeto com a sua habilidade de criar objetos. Eles também não vão mais estar limitados pelo custo de peças de ouro que era igual a 20 vezes o seu nível. Pode ser de qualquer valor. E você vai poder criar um número de objetos igual ao seu modificador de carisma. Mas só um deles pode ser do tamanho máximo que você pode criar. Os outros têm que ser pequenos ou minúsculos. E quando você criar um objeto a mais do que o seu modificador, você escolhe um daqueles anteriores para desaparecer. A outra subclasse do bardo é o colégio da eloquência, que foi um pouquinho reformulado. Quando você escolhe esse colégio de bardo a partir do nível 3, toda vez que você fizer um teste de persuasão ou de carisma e rolar no dado 9 ou menos, você vai poder considerar como um 10. Também a partir do nível 3, como uma ação bônus, você pode escolher uma criatura que esteja até 60 pés de você. Você vai utilizar uma das suas inspirações do bardo, rolar o seu dado e o que sair desse resultado do dado, você vai subtrair da próxima rolagem de um teste de resistência, de um saving throw, que aquela criatura fizer até o início do próximo turno dela. A partir do nível 6, quando uma criatura que tiver um dado de inspiração, fizer utilizar ele num ataque, num saving throw ou num teste de habilidade e mesmo assim ela falhar, ela pode continuar com esse dado de inspiração. Ele não vai ser... não vai desaparecer. Ela não vai gastar essa utilização dele. Também no nível 6, você vai poder utilizar a sua ação para escolher um número de criaturas igual ao seu modificador de carisma, que estejam a 60 pés de você e possam te ouvir. Essas criaturas vão entender o que você fala independente do idioma que você está falando, mesmo que elas não entendam esse idioma, elas vão conseguir te entender por uma hora. Você vai poder utilizar essa habilidade uma vez a cada descanso longo ou se você utilizar ou gastar um spell slot de qualquer nível para poder utilizar ela de novo. E no nível 14, quando uma criatura utilizar um dos seus dados de inspiração e tiver sucesso na rolagem que ela fizer de ataque, teste de habilidade ou teste de resistência, você vai poder utilizar a sua reação para dar uma inspiração para uma outra criatura, para uma segunda criatura que esteja a 60 pés de você e você não vai utilizar uma das suas utilizações mesmo da inspiração do bardo. Vai ser uma extra. Você vai poder utilizar essa habilidade o número de vezes igual ao seu modificador de carisma e vai ganhar todas essas utilizações depois de fazer um descanso longo. E aí, o que você achou das habilidades novas e das subclasses novas de bardo? Eu achei bastante interessante. Até combina com uma das minhas personagens, mas eu não vou mudar a subclasse dela não. Deixa aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre essa subclasse e qual é a sua experiência com a classe de bardo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. E lembra que aqui na descrição também tem o link de todas as minhas redes sociais para você me acompanhar e inclusive para assistir live de RPG terça, sábado e domingo. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo. Tchau! Acabei, kid. Vem. Vem cá, meu amor. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto